Hoje você vai viajar pra muito longe Vai percoer o céu desse país Me deixando assim tão infeliz Eu queria estar no voo que vai te levar Pra longe do meu coração Pra perto de outro lugar Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar? Mas como eu vou te alcançar? Queria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar E das anelas eu não Dando adeus pra solitude No aeroporto tentei Ver seu rosto a última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo te encontrar Acho que ele já decolou Porque cheguei tarde demais Tanto esforço e nada adiantou Sem você o resto tanto faz Tchau, tchau, tchau Hoje você vai viajar pra muito longe Vai percorrer o céu desse país Me deixando assim tão infeliz Eu queria estar no voo que vai te levar Pra longe do meu coração Pra perto de outro lugar Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar? Mas como eu vou te alcançar? Queria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar E da janela acena Dando adeus para solitude Dando adeus pra solitude Eu queria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar E das janelas serão lá Dando adeus pra solidão No aeroporto pertei Ver seu rosto a última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo te encontrar Acho que ele já chegou Porque sei que está lindinho Mas não quis fosse nada adiantou Sem você não é, tanto faz Tanto faz Ver seu rosto a última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo te encontrar Acho que ele já chegou Porque sei que está lindinho Mas não quis fosse nada adiantou Sem você não é, tanto faz Mas, Gilcinho, por onde? Obrigado, Pique Novo!